Fala galera, beleza? Tamo junto, sejam bem-vindos ao canal Tizita Gamer na área. Galera, é o seguinte, mano, vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho das minhas impressões aí com o Starfield. Starfield é um jogo da Bethesda, exclusivo de Xbox e PC. Eu estou jogando ele no PC, beleza? E... A partir do dia 5, né? Ele vai estar liberado no Series. Aí eu vou jogar ele no Series S pra ver. Eu vou falar um pouco da minha experiência com o game no PC, mano. Assim, o jogo tá otimizado, tá rodando legal perto de alguns jogos aí que... Que a Bethesda faz aí que sai tudo cagado e depois o pessoal arruma. Ele até que tá bem otimizado e outros jogos que tá saindo da nova geração. O jogo tá rodando legal. Tem algumas coisas nas configurações do jogo que eu acho que ficou a desejar aqui, ó. Tipo, na parte de gráfica que eu tô rodando na RTX 3060. E, mano, ele não tem suporte a DLSS. Então, assim, você tem uma placa da NVIDIA, cara. E esse jogo poderia estar rodando muito melhor. Muito melhor mesmo. Quem tem placa da NVIDIA sabe que o DLSS faz uma diferença. Esse FSR não é muito bom. E, infelizmente, a gente tá com, tipo... Escala de resolução 100%. Tipo, sei lá, mano. Cara, assim, o... Tô mexendo aqui pra ver, mas, assim, ele não tem muitas opções aqui pra você poder... Dar uma fuçada, tá ligado, no jogo, mano. Por causa que ele não tem raytracing aqui, tá? Até onde eu vi não tem raytracing. Ele não tem DLSS. O jogo, ele tá comendo uma CPU, assim, surreal, velho. Surreal. Eu... Eu sei que o jogo, ele é gigantesco e tudo. Pô, às vezes tem mapas abertos. Mas, às vezes, você tá num mapa, mano, aberto que não tem porra nenhuma, tá ligado? Não tem nada, mano. Não tem NPC, não tem nada. E o bagulho tá comendo uma CPU, assim, surreal. O pessoal fala, ah, mas é de espaço, mano. Mas, ele carrega, todo jogo carrega uma coisa de cada vez. Ele não vai ficar carregando espaço todo. Ele vai carregar o mapa que ele tá. E, às vezes, mano, a parada tá, mano, tá surreal, velho. Tá chupando, mano, um processador incrível, mano. Aqui eu tô gravando, tá rodando a 30. Mas, eu consigo rodar ele, ó, mexendo lá, dando a mexidinha numa coisa ou outra. Acima dos 50, 60 FPS. Até consegui rodar, tá ligado? Só que, assim, mano. Ele é um jogo, meu, que na parte... Eu tô falando isso na parte de otimização, tá? Na parte de otimização, cara, assim, pra mim, ele deixa a desejar, mano. Por enquanto, até o exato momento, assim, ele não... Escala de resolução, de exibição, 100%. Deixa 100% pra ver qual que é a parada aqui. Ah, então. E até o exato momento, assim, ele deixa muita desejar em questões de configurações, assim, de você poder mexer essa parada. O FSR aqui também, a galera que manja aí de... Tá ligado? Na configuração aí do PC, tudo, mano. Você pode colocar, geralmente, em... Em... As predefinições lá, mano, é... É gráfico, desempenho, essas paradas aqui não tem, entendeu? Tipo... Mano, nessa parte aqui de configuração gráfica aqui, Eu achei esse jogo muito badarosca, tá ligado? Não curti, mano. Na relação da gameplay, mano. Cara, eu achei a gameplay do jogo ok, tá ligado? Não é nada demais. Ele tem essa câmera aqui em primeira pessoa, pá, beleza. E ele tem dois... Duas câmeras em terceira pessoa, ó. Que eu achei legal. O... A exploração do jogo é bem... Bem competente, é bem ok. O jogo é bem legal. Tem muita gente falando que o jogo é ruim. Eu não achei o jogo ruim, tá? Eu achei o jogo legal. Eu achei o jogo bem legal mesmo, mano. Tô curtindo. Eu não sou um cara que curte jogo de RPG. Mas o Starfield me prendeu, assim. Ele tá sendo bem competente, assim. Na... Na parte de... De exploração, de gameplay. De querer descobrir a história do jogo e tudo. Os diálogos. Mas, assim. Tem uma coisa, assim, que me incomodou muito nesse jogo. Porque, assim. Esse jogo não é dublado, velho. E tem muitas horas que você tá num combate, alguma coisa, mano. E tem muito diálogo, tá ligado? E aí não tem como você ler. É o mesmo problema do GTA, mano. O GTA, tipo, às vezes você tá ali no carro. E o cara tá trocando ideia com você. E você tem que ficar olhando a legenda. Eu acho que, mano. A Microsoft errou o feio de ter trazido esse jogo dublado pro Brasil. Beleza? Porque, cara. Eles tão querendo... Que nem eles falam, mano. Que eles querem dar mais oportunidade. De as pessoas jogarem. Ter mais inclusão e tudo. E esse é um jogo exclusivo, velho. Porra, o The Witcher 3, mano. Tem várias linhas de diálogo, mano. Não é complexo pra caralho. É mundo aberto também. Tem muita coisa. E o bagulho é dublado, mano. Custaria nada o esforço dos caras dublar esse jogo aqui, mano. Esse jogo legendado aqui, mano. É um pecado, velho. Você perde muita coisa de gameplay. Porque o jogo é legendado, velho. E querendo ou não, tipo, você tá jogando, às vezes não tem como você parar de atirar, fazer as paradas pra ficar lendo legenda, tá ligado? Então, assim, pra mim é um ponto bem fraco. Tipo, eu sei que o pessoal fala, ah, mas tá reclamando, velho. Mas, assim, o jogo você precisa entender pra jogar. Então, você tá jogando ali, mano. O bagulho tá no modo dinâmico e tudo. E o bagulho é legendado, atrapalha pra caralho, tá ligado? Tipo, e é um jogo de RPG, né, mano? Mas, assim, eu acho que foi uma bola fora da Bethesda, da Microsoft e tudo. Mas não que, tipo assim, o jogo é ruim. Porque o jogo é bom. Só faltou uma dublagem, entendeu? Quem achar que o jogo não precisava de uma dublagem é doido, velho. Porque, caralho, você fala inglês. Você tem que ficar lendo legenda o tempo todo. É complicado, né, velho? Entendeu? Então, assim, pra mim o jogo tá bem legal. Eu espero algumas atualizações gráficas dele, DLSS, DLSS 3.5, FSR 3.0, entendeu? Algumas coisas que possam melhorar a performance do jogo. Eu também espero que eles mandem uma atualização de otimização da CPU, mano. Porque a CPU, às vezes, ela tá comendo a CPU, tipo, do nada, velho. Você tá num lugar fechado e o bagulho tá batendo 70, mano. E o meu Ryzen 5 dos bons, tá ligado? Tipo, e o bagulho tá... Mano, às vezes você tá parado no lugar fechado e às vezes tá 60, 70, vai vir. Tipo, a CPU tá meio surreal. Ó que nem aqui tem um monte de NPC e pá que eu tô jogando. Beleza, você até entende. A CPU vai exigir mais. Quer ver? Vamos ver o que eu tô exigindo da CPU aqui, ó. Olha lá, 80%. Tá 30 FPS que eu tô fazendo gravação. Eu gravo do OBS, né, mano? Então o bagulho dá uma chupada na CPU também. Mas às vezes você tá jogando, mano, tipo, o bagulho não tem NPC até porra nenhum. O bagulho tá chupando, velho. Tá ligado? Então, assim, eu acho que a Microsoft e a Bethesda tem que trazer... Eu falo Microsoft porque a Bethesda é da Microsoft, entendeu? Tem que trazer uma atualização com novas ferramentas, DLCS, FCR 3.0, pra poder otimizar o jogo, entendeu? O jogo ficar mais fluido. Mas em questão de... Eu tô jogando o jogo ainda, eu não zerei. Eu tô jogando ele bem devagar porque eu quero testar ele no Xbox Series S, tá ligado? E se ele tiver bem otimizado lá e tudo, eu vou começar a jogar no videogame porque é mais cômodo, entendeu? Mas no PC ele tá legal, tá jogável. Na RTX 3060 ele tá bacana. Se você dar uma diminuída nos gráficos e tudo, mexer numa coisinha, dá pra rodar 60 FPS. Não vai manter os 60 o tempo todo porque faltam algumas ferramentas, mas dá pra brincar, beleza? Então é isso aí, mano. Essa é a minha primeira análise do game, assim, meio superficial. Lógico que eu tenho que jogar mais, pra me aprofundar, falar mais algumas coisas do jogo. Mas por enquanto o jogo tem me agradado no quesito gameplay, história. E no quesito técnico eu tenho ficado um pouco desanimado, entendeu? Meio que me frustrou. Mas vamos esperar aí mais pra frente aí. Vamos ver se a Microsoft Abertura vai trazer aí alguns recursos pro jogo, beleza? O que vocês acharam aí? Se estão jogando no PC, se estão curtindo o jogo, se acham que o jogo tá bem otimizado, faltam alguns recursos, tudo. Deixa um comentário aí, se inscreve no canal. E mais tarde eu vou tá fazendo uma live aí jogando no PC e amanhã eu vou começar a gameplay no Series S, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou.